A Integrar essa semana vem com uma super novidade. Pensa que você vai se casar e aí você vai ter que fazer a sua lista, lógico, de casamento ou do Xabar. Xabar, um open house. Um open house. E aí você quer escolher os seus presentes. Ela vai possibilitar pra você poder vir até a loja, fazer uma lista, escolher e os seus convidados virem aqui buscar o que você tanto deseja. É isso? Isso. A pessoa já deixa escolhido o presente, no caso, né, do open house, de Xabar, vai montar uma casa nova. A noiva, no caso, né, deixa tudo escolhido. Se ela quiser trazer uma foto de um ambiente pra tirar dúvidas, alguma coisa, ganha uma mini consultaria junto com a... Pra saber o que que vai utilizar pra organizar. E os convidados vêm e retiram os presentes aqui. Olha que legal, porque muitas vezes você, a pessoa vai se casar, ela já comprou um apartamento pronto, ou de repente ela vai pra um apartamento que ela já tinha de solteiro, e aí tem que se adequar. E aí vai faltar espaço. E aqui a Integrar vai te ajudar a resolver isso. com todas as possibilidades de organização pra sua vida, que eu falo, né, pro seu lar. E o legal é que a pessoa pode vir e levar o que vai caber no bolso dela. Exato. E a gente vai deixar as regras certinhas nas nossas redes sociais, pras pessoas tirarem as dúvidas de como vai funcionar, né, e vai dar tudo certo. Gente, muito legal. Adorei essa ideia, essa iniciativa. Então, ó, convido você a estar vindo até a Integrar e venha com o tempo, viu, gente? Porque isso aqui é uma delícia. Você vai conhecer produtos maravilhosos. Vai ter a consultoria de pessoas especializadas e vai conseguir organizar a sua casa, a sua vida. Vamos deixar o endereço? Rua Governador Pedro de Toledo, 2150, 3432-3327. Procure nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, Loja Integrar. Aproveite. Rua Governador Pedro de Toledo, 2150, 3432-3332-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333 Obrigado.